Mix 928, Eletromix fazendo esquenta da sua noite, tá aí a Vici, hey brother, no seu Eletromix e você ligando pra Mix 3621 1093, opção 1, deixando seu nome completo, seu telefone, seu bairro e sua idade, tem uma camisa da Litoraneus UV Fator 50 e mais, tem Kit Mix com Vale Pizza Hut, mais boné da Mix, você aí pode participar pelo Fone Mix 3621 1093, opção 1, também pelo WhatsApp da Mix, que é o 91367768 e tem também o Facebook da Mix, o facebook.com.br Mix FM de uma pessoa, que é a fanpage da Mix no Facebook, então deixa lá os dados pra também aí pedir no seu som, a sua música e mandando ver no seu recado, né? Ó, tem a galera no Facebook, a Janaína Fernandes, o Lucas Araújo, o Victor Gomes, também a Fabiana Rodrigues, a Gerlane Moraes, o Guga da Silva, que tá dizendo aí, ó, boa noite galera da Mix Jampa, toca aí One Republic, tá bom, legal. E o giro geral aqui pelo WhatsApp da Mix, tem o Arthur Araújo dos Funcionários 2, tá curtindo, a Damiana Estevam de Curral de Cima, Poliana de Cabedelo, tem também o Robson Leite do Altiplano, Michel do Nascimento de Alagoa Grande, a Rayana Oliveira de Crujas Armas, DJ Alisson Chinora do Grotão, tá curtindo, sempre tá aí ligado, o Joab de Mamanguape, a Cris Line Lima de Marcos Moura, e tem também aí o Alex Lucas e o Alexander de Cabedelo, todo mundo curtindo e querendo muito, muito mais som, Eletromix.